Para atender várias demandas das secretarias e da sociedade, muitas ações foram elaboradas na infraestrutura laboratorial do Parque Tecnológico. Também foram feitos projetos colaborativos com outras secretarias. Por isso, é daqui do Parque Tecnológico de Pato Branco que saem muitos projetos inovadores, que auxiliam a população e trazem comodidade. Vamos mostrar alguns exemplos deste ano de 2022. No início do ano, a gente fez toda a parte do cercamento, que é a instalação de 250 câmeras na cidade, com a parte da inteligência artificial com reconhecimento de imagem, reconhecimento facial, detecção de veicular e tudo mais. É justamente para isso, para fomentar a segurança do município. Então, após esse projeto, teve o CER, que é o CEP de Interessamento Rural, que é justamente para facilitar, para ajudar a população da área rural para que possam, por exemplo, na facilidade da entrega e tudo mais. O projeto Lixeira Inteligente foi elaborado para otimizar a coleta de materiais recicláveis do município. O que é o projeto da Lixeira Inteligente? Dentro dos contêineres recicláveis na cidade, a gente vai sensoriar elas, vai ter uma case com uma gama de sensores, onde vai estar medido o nível crítico de lixo e tudo mais, da parte de coleta. Sendo assim, então, com esses dados captados, desde o volume e também a parte de ângulo, que ele consegue detectar se teve a variação de ângulo, o que isso quer dizer, se foi coletado ou não a lixeira. A gente envia todos esses dados para um sistema de telegestão, onde o nosso pessoal da coleta, que é responsável, ele vai ter ali na frente do computador todos os dados. Ah, Lixeira 1, Lixeira 2 do Parque Tecnológico precisa estar coletado. Então, a gente vai lá agora no momento ou coloca na próxima rota para vir. Por quê? Por exemplo, São Roque de Chopin, Parque Tecnológico, fica distante da garagem. Então, para eles deslocar para cá e chegar aqui não precisa estar coletado, então tem gasto de combustível e tudo mais. A virtualização do Parque Tecnológico é um método fácil de apresentar a estrutura por meio do ambiente virtual. Porque o que a gente quer? A gente quer popularizar o parque. A gente vai para um evento, ou a pessoa tem a intenção de incubar, ou tem a intenção de vir conhecer o Pato Branco, né? Várias leis, vários incentivos fiscais e tudo mais. Então, no próprio site não vai ter um ambiente virtual, onde ele consegue entrar dentro da secretaria, consegue vir, conhecer o que tem, o que não tem, as instalações futuras, o que a gente pretende para o parque também. 2022 foi mesmo bem intenso por aqui. O Inova Agro faz parte desses destaques. Nossa rede Inova Agro foi uma alegria, que hoje nós somos reconhecidos aí junto ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, hoje estamos no mapa do mapa, a gente tem falado isso. Essa foi uma ação bem importante para valorizar ainda mais o nosso agro aqui. Tem a questão do polo de inovação e biotecnologia, que a gente conseguiu já aí avançar com os projetos. Início do ano a gente coloca realmente as obras em ação, para no final do ano que vem a gente fazer a inauguração desse polo, que vai ter os laboratórios para agregar valor realmente ao produtor, as pesquisas, a extensão, esse trabalho em parceria com a UTFPE, que foi bem importante. 19 empresas estão incubadas no parque, além das cinco empresas âncoras nos barracões. O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pato Branco traz outras ações. O CATE, que é o Comitê da Área de Tecnologia de Informação, então a nossa incubadora de empresa, a ITEC-PB, está hoje com mais duas incubadoras do Estado, credenciadas pelo Ministério. Vários eventos, o Open Park, vieram 5 mil pessoas aqui, no primeiro semestre, visitar o Parque Tecnológico. A gente fala que nós precisamos popularizar e democratizar a tecnologia e a inovação. E um caminho é esse, é trazer a sociedade para dentro do Parque Tecnológico, conhecer os laboratórios que estão aqui, falar com as empresas incubadas, respirar a tecnologia. Então a gente tem feito isso, fomos a Curitiba também, no Smart City Expo Curitiba, levar os nossos projetos, fomos no ViaSoft Connect também, levamos as nossas empresas incubadas. O programa Letramento Digital foi lançado em novembro na Escola Municipal Udir Cantu, do bairro São João, e vai capacitar 120 profissionais para lecionar para estudantes do quarto ano e também do quinto da Rede Municipal de Ensino. A formação é gratuita, de forma híbrida. Ainda tem vagas para a formação. O programa Letramento Digital está com o processo seletivo aberto para vagas remanescentes. O prazo de inscrição termina no dia 31 de janeiro de 2023. As inscrições podem ser feitas pelo site letramentodigital.org.br. Para concluir a reportagem, os fundamentais acordos de cooperação, que trouxeram muitos resultados. Os parques tecnológicos, os eventos aqui do parque, a gente ampliou, a gente tem uma taxa de 3,8 empresas por mês que criaram no CNAE de tecnologia e criaram o CNPJ aqui em Pato Branco. Isso é bom. Ou seja, é sinal que a gente tem, a partir do nosso ambiente favorável para a tecnologia, está atraindo empresas de TICs. É um pouco do que a gente fez nesse ano e é uma alegria. É uma alegria mesmo agradecer toda a comunidade de Pato Branco, todo o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação de Pato Branco. Agradecer as instituições que compõem o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, as universidades, as instituições, a iniciativa privada que tem que estar sempre junto para a gente rodar essas hélices e cada vez mais levantar voo e fortalecer o nosso ecossistema.